Você sabia que nem toda trombose é igual? Existe a trombose arterial, que é bem diferente da trombose venosa. E a trombose arterial, normalmente, é um produto da aterosclerose. Já ouviu falar em aterosclerose? Em doença arterial, se você não sabe, a aterosclerose é uma causa importante de AVC e infarto, que são tromboses arteriais. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo? Eu sou o doutor Antônio Caceli, sou médico especialista em cirurgia vascular e aqui eu trago conteúdo para blindar a sua circulação contra a trombose e te proteger contra a embolia pulmonar. Então o nosso tema de hoje vai ser tromboses arteriais. Exemplos, AVC e o infarto. São mecanismos bem diferentes da trombose venosa, que é aquela trombose que você está acostumado a ver, que a perna ficou inchada e dolorida. Então isso é uma trombose venosa. Hoje a gente vai falar de trombose arterial, que é o AVC e o infarto. Então se você está perdido aí, vamos entender o que é uma artéria e o que é uma veia. Não é verdade? Se você ainda não sabe, o coração é o motor da nossa circulação. Quando ele bombeia o sangue, o sangue vai através das artérias para alguma parte do corpo. Por exemplo, para o meu cérebro, o coração bateu, o sangue vai pelas artérias para nutrir o cérebro. E quando esse sangue volta, ele volta pelas veias. Então artérias e veias são vasos sanguíneos diferentes. As artérias levam o sangue do coração para a perna, para o braço, para o cérebro. Veia traz de volta esse sangue do braço, da perna, da cabeça para o coração. Então assim a gente forma a circulação. Coração, a artéria leva o sangue, veia traz de volta. A artéria leva o sangue, veia traz de volta. E é assim que funciona a circulação. Como a trombose desenvolve no sangue, tem sangue na artéria, sangue na veia. A artéria tem sangue com oxigênio e nutrientes, veia tem sangue com gás carbônico e impureza. Só que os dois são sangue, com propriedades diferentes, mas é sangue. Se a trombose desenvolve no sangue, tanto as artérias quanto as veias podem desenvolver uma trombose. Só que o sangue das artérias, a função das artérias, como é levar oxigênio e nutrientes, é a trombose nas artérias causa uma manifestação totalmente diferente do que na trombose venosa. A artéria leva sangue cheio de oxigênio e de nutrientes. Então imagina você prender a respiração ou ficar sem se alimentar. Provavelmente a gente não vai aguentar. Eu não consigo ficar mais do que dois minutos sem respirar. Com um minuto eu já estou muito ansioso, já estou passando aperto ali, não é verdade? Mesma coisa, as células, quando elas ficam sem o sangue arterial, as células morrem. E como que funciona a trombose arterial? Geralmente a artéria, quando a gente vai usando algumas substâncias indevidas, como o cigarro, para quem bebe bastante, para quem não controla o açúcar no sangue, para quem, por exemplo, está ficando com a pressão muito alta, os vasos sanguíneos, eles são o que? Agredidos. Eles são agredidos. Então com o envelhecimento normal, a gente vai passando os anos. Com 20 anos a gente é apresentado para a bebida, para o cigarro, come aquela gordurinha no churrasco, abusa do sal na comida. Com 40, 50 anos vem a pressão alta, a hipertensão arterial. Tudo isso está agredindo os vasos sanguíneos ao longo da vida. Essa agressão causa pequenos machucados nos vasos sanguíneos, onde o excesso de gordura, de colesterol no sangue vai se depositando ali. E aí o nosso sangue tem células de defesa também, entre aspas, alguns lixeiros que vão tentar tirar aquela gordura dali. Para quê? Para não acumular lixo nas nossas artérias. Toxinas que a gente ingere na dieta, excesso de gordura, de sal, de frituras, que vão tentando grudar ali, os nossos, entre aspas, lixeiros, os nossos macrófagos vão lá tentar tirar essas substâncias e limpar as nossas artérias. Só que com o passar do tempo, imagina aí, coloquei uma mochilinha cheia de lixo nas costas. Estou andando, vejo mais lixo, vou colocando outra mochila de lixo nas costas. No final, eu vou me enchendo tanto de impurezas que eu começo a me intoxicar. Então os nossos, entre aspas, lixeiros do corpo, os nossos macrófagos, eles vão achando tanto lixo ali na nossa circulação, tanta impureza nas artérias que eles começam a se intoxicar. E aí ele fica tão pesado, tão cheio de substâncias nocivas, que eles começam a chamar outros lixeiros. E aí começa a deflagrar o processo de inflamação. Ele não consegue sair dali mais porque ele está muito pesado. Ele começa a gritar, ô colega, me ajuda aqui. Ei, amigo, vem cá. Isso é o quê? Eu estou enviando mensagens de inflamação para outros lixeiros. E o processo é evolutivo. Outras células de defesa vão chegando, esses outros lixeiros, esses outros macrófagos, eles também se intoxicam de tanta impureza, chamam mais e aí vai virando uma bola de neve. O que é isso? É a formação da placa de ateroma. É o envelhecimento das artérias devido à doença aterosclerótica. Então imagina que vários lixeiros vão chegando ali, vão se intoxicando, chamando mais, se intoxicam, chamam mais, então vai entupindo as artérias. Conseguiu entender? Vai formar o quê? Uma placa que ocupa 10% da artéria, mais lixeiros, mais 10%, 20% da artéria foi entupida, 30% da artéria entupida, 40% da artéria entupida, 50% da artéria entupida. Isso eu tô falando o quê, pessoal? Durante vários anos. E é assim que se forma a doença aterosclerótica. Só que esse processo, ele é tão caótico que essa placa pode romper, pode fraturar. E lembra que eu te falei que tem várias coisas ali, sujeira, impureza, células de defesa intoxicadas, que é uma bagunça. Quando essa placa de ateroma, essa placa nas artérias, se você já ouviu falar de placas nas artérias, é isso. Quando essa placa se rompe, tem tanta impureza ali dentro que ela é solta, isso tudo é liberado de uma vez só na circulação. E é aí que acontece a trombose arterial. Quando a placa de ateroma, que é uma artéria doente, fratura, o processo é tão caótico que ela se rompe liberando tanta impureza de uma vez só na circulação. E aí acontece a trombose arterial. É assim que acontece o infarto. É assim que acontece um AVC, um derrame, um AVC isquêmico na cabeça. Então, isso que é a trombose arterial. Se você está se perguntando, mas Antônio, eu fiz um exame e deu placa nas artérias. Antônio, eu fiz um exame e falou que as minhas artérias estão entupidas. Lembra que eu te falei? O processo é progressivo. A doença vai evoluindo aos poucos. 10%, 20%, até 70% de obstrução nas artérias. O nosso corpo consegue lidar com isso. Só que a placa não vai encolher mais. Você tem como usar remédios, medicamentos que controlam a progressão da doença. Agora, você tem que entender que pessoas que têm placa nas artérias de 20%, 30%, é um sinal de alerta para a gente que a doença está ativa. A gente tem que começar a tratar para a gente não passar de 70%, 80%, 90% e chegar até 100%. Só que aquela placa, ela é um fator de risco para derrame, para infarto, para entupimento das artérias da perna também. Se uma placa dessa se rompe nas pernas, trombose arterial aguda e a perna corre risco de amputação. Agora você entendeu o que é uma trombose arterial. Só que se você percebeu, as artérias existem no corpo todo. Meus braços têm artérias, minhas pernas têm artérias, meu cérebro tem artérias, meu coração tem artérias, a doença arterial, a aterosclerose, ela é difusa. Certo? Se você tem placa nas artérias da perna, provavelmente você tem placa nas artérias do cérebro, nas artérias do coração, em maior ou menor grau. Agora, quando que está indicado o tratamento? Acima de 70%. Quando essas placas são abaixo de 70% do vaso, normalmente a gente nem trata. Por quê? Porque se a gente for lá operar, tirar aquela placa, a gente causa mais dano àquela artéria. Geralmente a gente controla elas com remédios. AS, silostazol, estatinas, a gente vai controlar o crescimento daquela placa, principalmente para quem tem alto risco cardiovascular com remédios. Operar, colocar estente, tratar de forma intervencionista, cirúrgica, geralmente é só quando passa dos 70%. Determinadas artérias podem entupir. A placa, antes de fraturar e fazer a trombose arterial, ela pode ficar estável, não romper, não causar trombose, mas crescer até 100% e entupir aquele vaso. nesses casos, quando o entupimento é lento, normalmente o nosso corpo acha vias de saída. Como assim, Antônio? Imagina uma rua que engarrafou. Você vai saindo pelas vias laterais. Então, quando o processo é lento e mesmo assim o vaso entope 100%, geralmente dá tempo do nosso corpo achar atalhos para poder resolver, poder não faltar tanto sangue e melhorar a circulação da área que está ficando sem sangue por essas vias laterais. Agora, quando a placa cresceu e rompeu de uma forma abrupta, de forma aguda, aí geralmente a manifestação, geralmente é o AVC, é o infarto que é a ruptura abrupta de uma placa de ateroma. Então, trombose arterial, para quem tinha dúvidas, é exatamente isso. Então, agora você entendeu a relação de aterosclerose, envelhecimento arterial, trombose arterial aguda e a doença arterial crônica, que é o entupimento crônico que dá tempo do nosso organismo se adaptar a essa falta de sangue. Beleza, pessoal? Revisão muito boa, muita informação de qualidade, conteúdo ao seu alcance e linguagem simples. Então, ajuda a gente a chegar até mais pessoas, deixando a sua curtida, clicando aí no gostei, deixando o seu like para o algoritmo entender que teve muita informação relevante aqui e entregar para mais pessoas, não é verdade? Com a sua ajuda a gente chega mais longe. Não esquece de se inscrever, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, porque para você não perder mais nenhum vídeo que vai sair no canal, tem muita coisa boa vindo por aí nos comentários. Você pode deixar aí o que você quer ver para os próximos vídeos, o que você está achando do canal, se você está gostando, sugestões, dúvidas também. Toda semana o nosso time seleciona as melhores perguntas, principalmente de quem já está inscrito aí no canal e a gente tem o quadro Doutor Antônio Responde. E se você quiser conhecer um método, um passo a passo para blindar sua circulação contra a trombose, na descrição do vídeo, clica lá para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa onde eu vou te ensinar na prática como blindar, como se proteger contra a trombose e é o detalhezinho que eu guardo para o final para os fortes, só para quem chegou até aqui, porque eu sei que você que está aqui comigo até esse ponto está comprometido em cuidar da sua circulação, em ser uma pessoa mais saudável, em ficar livre da trombose, então conhece aí o protocolo antitrombose clicando na descrição, no link na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau.